Vá tudo, vale defender o Partido Socialista à segunda-feira e depois atacar o Partido Socialista nas autárquicas no Distrito de Lisboa à quinta ou ao sábado. É isto com que nós nos deparamos hoje, é política sem espinha, é política sem verticalidade e o PSD não sabe fazer as coisas assim. E agora, à medida que vão sendo conhecidos alguns problemas, em alguns concorrentes também, é a altura de dizer que nós estamos nestas eleições para as disputar e, portanto, não estamos aqui para ver passar comboios. Com um quadro de competências e de meios mais bem aplicados nos municípios do que na Administração Central, para que os cidadãos portugueses, nos próximos quatro anos, conhecessem um ciclo de ainda maior proximidade e de melhores soluções, sobretudo nas áreas sociais, a partir dos seus municípios e aquilo que a esta distância das eleições podemos dizer é que estamos muito longe disso poder acontecer e não foi porque o PSD não tivesse insistido que era preciso tratar a tempo destas matérias. Fazer as duas coisas. É preciso ir motivando as pessoas e agradando-os em certa medida, mas também é preciso, do outro lado, ir mantendo uma ambição para o futuro. E se não conseguirmos um equilíbrio entre estas duas coisas, ficaríamos condenados no país a viver entre dois polos, que é ou viver à beira do abismo ou viver em cima da onda. Mas não é isso que o país quer. O país quer viver com tranquilidade e com dignidade. É assim que nós poderemos fazer umas boas eleições para Portugal e, se forem boas para Portugal, também acabarão por ser boas eleições para o PSD.